Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vlog aqui no canal e hoje eu vou começar assim, ó, bem assim mesmo. Bem assim mesmo, pá, vamos! Tô com o Felipe aqui, meu cabeleireiro e amigo e pessoa maravilhosa da minha vida. Estamos aprontando no cabelo, tá? Então resolvi aqui ligar o celular pra mostrar pra vocês, tá? Acho que eu gravo hoje e amanhã também, mas é isso, ó. Aqui já fizemos uma escova, né, Fê? Uma secadinha, vai. Uma secadinha básica, básica. É, e aí agora a gente vai cortar, vou mostrar pra vocês, tá? Eu falei que eu ia segurar esse cabelo até o Rock in Rio, né? Pois é. Que eu ia deixar ele bem grandão. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui, vamos ver o que a gente vai aprontar e eu vou mostrando pra vocês, tá? Nossa, faz um tempão que eu não mudo assim, no corte mesmo, sabe? Porque quando a gente cortou da última vez, a gente mais tirou, né? Fez mais uma limpeza do que cortar mesmo, né? É, que mudou bastante, mas cortar mesmo assim, fazer um corte personalizado. Não vai, Felipe! Ó! Maravilhoso! Arrasou! É que eu não sei brincar, então. Se não for pra arrasar, eu nem se corte. Não, se não for pra arrasar, não... Não perco esse tempo. Não é com ele, se não for pra arrasar. Não, e é tão incrível esse corte que você fez, que assim, a gente percebe que mudou bastante. Mas eu ainda sinto bastante cabelo aqui, tá vendo? Sim, essa é a ideia. Não é? Volume na base. É isso. E leveza no topo. Arrasou. Simples assim. Meu Deus! Milhões de cabelos. É isso. Maravilhoso, também demais. É isso. É sobre, né? Tá difícil, mas tá... É um pouquinho de tudo. Ó, cheers! E olhem só o tanto que o Felipe tirou, gente. Nem é muita coisa, né? Olhando assim, não parece muita coisa. Mas a diferença é absurda, né? Ainda não terminamos, tô aqui com o cabelo preso. Ele foi lá embaixo buscar comida que nós pedimos. Mas eu já sinto uma leveza, uma diferença, gente. Uma nova Isabel aí no canal. Eu tô adorando. Aqui é assim, gente. Quando eu venho, no Fê, a gente tem que fechar a agenda. Porque não dá assim, sabe? Não é uma coisa que vai ser rápida. É que a gente conversa sobre a vida, entendeu? Sobre tudo. E agora... Exato. Agora é o momento o quê? Da pausa, tá vendo? Não terminamos. É a pausa. Pra comermos aqui um lanchinho. Que o Fê pediu. Tem um lanchinho aqui, veg. Isso aqui é o quê, Fê? Batatinha? Isso é um fogo. Redondinho assim? Ah, é tipo um bolinho, né? Vamos ver se é bom. Aham. Hum. É tipo um bolinho de arroz. Isso. Nossa, é uma delícia. Bom, né? Muito bom. E é isso, entendeu? Aqui é todo um serviço personalizado, entendeu? Todo um atendimento personalizado. Calma, que pior aqui. Gostoso. O que é isso? Que alguma coisa não pode faltar, né? Never. Entendeu? Mimosa. Sempre temos aqui uma belíssima e maravilhosa mimosa. E é isso, gente. Olha esse burger, gente. Que lindão. Olha a altura. A cara tá linda, agora vamos provar. Eu perguntei pro Fê do que que é. Ele é crispy. É crispy. É crispy. Hoje eu tô fazendo ele ser bag. Toda vez que eu venho aqui, eu faço ele ser bag. Vamos lá, vamos provar. Parece mandioquinha com cenoura. Hã? É gostoso. Ó. Parece mesmo. Não é? Mandioquinha com cenoura? Uhum. Não sabemos. Só seca é gostoso. E aí, gente? O que me dizem? Fê tá ali, ó. Só na assistência da luz. Gente! Olha isso aqui! É isso. O que é isso? Uma nova Isabel. Ele arrasa, gente. Felipe arrasa demais. Eu fico chocada. De verdade. A gente que arrasa no meu negócio. Olha isso aqui. Pera aí. Olha isso. Meu Deus. Felipe, sério. Sem palavras, gente. Sabe quando você olha assim e fala, gente, não é possível que o meu cabelo fica desse jeito. Igual das famosas. Chiques. Eu não é, gente. Eu não ganho a mais. Eu amei, Fê. Obrigada. Eu amei demais. Gostaram, gente? Comentem aqui. Tudo. Comentem. E arrasem. Vou deixar o Instagram do Fê pra vocês acompanharem. Tá aqui esse ano, ó. Pegar no pé dele que ele vai postar bastante. Eu vou postar bastante. Eu prometo, tá? Vamos postar bastante. Vamos aprontar bastante. Então já vão seguindo lá, porque em breve a gente vai aprontar bastante, tá? Eu amei. Amei, amei, amei. Gente, aqui o resultado desse cabelo, base reta, super desfiado, que a gente não é obrigado pra essa maravilhosa perfilzinho, ó. Olha esse cabelo, gente. Poder, poder, poder. Essa baguncinha. Tudo. Tudo, porque ela merece. É isso. Agora chegou aquele momento em que eu não consigo mais parar de me olhar no espelho. Porque é sobre isso, tá? E eu amei. Vou ficar aqui me exibindo nesse blog, tá? Infinitamente. E a gente ainda vai no shopping, né, Fê? Sim, querida. Vamos lá na Zara encontrar uma roupitia pro Tê, que ele vai numa festa super chique, né? Com tema de Dubai, riqueza. Sim, meu amor, riqueza. Pois é. E eu vou atrás de uma base, que a minha acabou. E é isso, gente. Bora bater perna no shopping, tá? Você viu que até a pose mudou, que agora eu tô até... Empoderada, hein? Bora bater perna no shopping. Conezinho, a noite, né? A gente tá aqui, essa coisa básica. Agora vamos só uns flashes. Ai, gente, nós juntos somos assim, tá? O negócio é meio complicado. Me juntou, complicou. E aí, gente, nós vamos lá. E aí, gente, nós vamos lá. Chegamos no shopping, temos poucas horas. Quero que agora... Quero que agora? Vai dar certo. Quero que agora? Deve ser umas horas. Oito e... Vinte e quarenta e um. Uma hora. Uma hora pra comprar o look do Fê, pra comprar a minha base, que ainda vai no banheiro. Vai dar certo. Mas com fé vai dar certo. Tem que dar. Um trânsito em São Paulo. Impossível. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos lá. Tá de boa até, né? Tá tranquilo. Com o ar-condicionado tá tudo ótimo. Tá tudo certo. E eu tenho que ficar com a mão assim no alto, ó. Que é o tamanho da pessoa. Ô, meu Deus. Hoje o meu vlog é aéreo. É assim. É o mesmo... É. Eu tô no mesmo shopping que eu gravei esse dia pra vocês um vlog, sabe? No Pátio Paulista. Inclusive, eu gravei aqui na sua loja. Na core maravilhosa. Chegamos aqui na Zara. E eu já estou assim, ó. Apaixonada por essa entrada aqui. Olhem esse look, gente. Não tá muito, Isabel, isso aqui? Tudo verde. Blazer. Camisa. Não, sério. Maravilhoso. Eu adorei demais. Tá muito lindo. Aí tem esse vestido. Não gostei tanto. Mas assim, é bonito. É uma proposta bonita. Mas não é muito meu estilo, né? Aqui eu já gosto mais. Ó. Terninho de alfaiataria com esse detalhe aqui mais moderno, né? Maravilhoso. Ó o blazer aqui, gente. Lindão ele, viu? Perfeito. Ó. Os detalhes. Um verde tão bonito. Nossa, maravilhoso. Vamos achar o valor dele. Oi? 699, tá, gente? Apenas. É isso. Ó. E a parte de baixo ali do manequim é uma sainha. Bem sainha mesmo, ó. Uma faixa. Micro saia. Tá vendo? É nem mini saia. É micro saia. Vamos achar o valor da saia pra gente ver o look completo. 279, tá? Ela tá usando... Ela é ótima, né? Parece que é uma moça. Mas ali tá com uma camisa. Não tem a verde, mas tem essa daqui que eu acredito que seja a mesma, só a cor que muda. Tá 279, tá? Então somem aí, gente. As três peças neste look. A loja tá bem bonita, tá bem colorida. Não esperava que estivesse assim. Toda colorida. Tá bem colors. Talvez eu venha aqui gravar pra vocês, tá, um tour. Ó, as bolsas. 200 reais. Esse valor aqui não baixa, tá, gente? Sempre esse valor. Tem a verde, a laranja e a rosa. Eu vou lá pra parte masculina, porque o Felipe foi pra lá e eu tô aqui. Ó, vestido. Ainda com brilho. Camisa acetinada. Gente, tá muito colorida a Zara. Muito mesmo. Depois eu volto pra gravar pra vocês. Vamos aqui no masculino. Deixa eu achar o Fê. Que ele tá atrás de uma peça pra ir nesse evento babadeiro. Ele tá aqui nas calças. E aí, Fê? Achou alguma coisa? Nossa! Rápido você! Tem que ser, minha filha. Nossa, deixa eu ver, deixa eu mostrar. Lindão. Vamos ver, né? Prova depois, tá? Sim, vou provar. Prova antes. Você gosta, assim, tipo, a calça e o blazer também? Sim. Gosta? Eu gosto. Eu não quero usar. Eu já queimei esse look. Olha essa papete. Eu usaria facilmente. O que você achou, Fê? Eu amei você, Gilmano. Nossa, eu amei. Nossa, e essa cor, né? Sim. Maravilhosa. Tá confortável? Super. Esse sapato pode ser o maior. O maior? Quer que pegue aqui? Ele pediu. Ah, tá. Nossa, eu achei tudo. Linda. Se fosse meu número, eu ia querer emprestado. De preço, querido. Fazer uma barriga, né? Não é? Esse sapato tá maravilhoso. Nossa, você vestiu muito bem, Fê. Meu Deus. Ficou muito bem. Não precisa de ajuste nenhum, né? Não. Tá ótimo. Já sabe da calça? Gostou de qual mais? Dessa ou da outra? Uma mesmo. Então faz. Ó, já estamos agora na Sephora, tá? O Felipe já fez a compra dele. Tá ali com a sacolinha. Agora eu vou escolher apenas Jô Malone, né? Bem basiquinho, bem simplesinho ele. E eu vim aqui no simplesinho mesmo, tá? Vim aqui na base. E eu acho que eu vou levar da Mari Maria. Nunca usei. Felipe falou que já usou em cliente, né, Fê? Sim. E é mara. Felipe é maquiador também, tá, gente? E aí eu vou escolher aqui o tom. Tem a da Francine, mas não sei. Não curto muito, não. E é isso. Vamos escolher base, Isabel. Já vi ali a da Mac, da Too Faced. A gente tem aqui da Bruna Tavares também, ó. É legal aqui que tem, né, os dois mundos aí. As mais caras e as mais baratinhas também. Mas eu acho que hoje eu vou levar da Mari pra testar. Alguém conhece? Comenta aqui se vocês gostam. Segundo nossos estudos, o meu tom é bege médio. Tomara que tenha, né? Tem isso também. Vamos fazer essa oração. Bege médio. Meu Deus do céu. Não brinca, não. Que essa é R$56,00. A outra, R$200,00. Da Mac. Too Faced é de quase R$300,00. Então vai ter que ter. Ai, meu coração. Cacau 2, cacau 1, cacau 7. Miserie. Tanto cacau e não tem a bege. Eu levo esse provador. Arrasou! Arrasou, Fê. Mais alguma coisa? Tudo. Olha o precinho, gente. Pera, se liga. Calma. Colônia Intensa Velvet Rosen and Oats. R$1.225,00. Essa colônia aqui, ó. Tá bom? Esse daqui tem pequenininho. Chique. Acho chique. Eu gosto. Também. Então vamos. A minha é essa daqui. Que massa. Ó, tudo em sale. Eu fiquei tentada em levar essa daqui, ó. Da Rihanna. R$109,00. Era R$219,00. Mas tinha uma outra embalagem da base dela, que é a mais bombadinha. Não tá aqui. Então, ela falou que tem a base da Rihanna, mas ali na outra gôndola. Bem-vindas ao mundo de Rihanna. Olha isso aqui. Agora sim. Olha a variedade, a quantidade de produtos e de cores, tons de base. Olha aqui, até pra tom de pele negro mais retinto. Nossa senhora. Olha isso aqui. Essa aqui que eu queria, Fê, ó. Sim, sim. Cadê o valor? Que a gente não acha. O valor sempre aqui perto da beira, né? É. Só assim, pelo menos zero. É, essa aqui eu quero testar. R$109,00. Sem valor. Olha essas embalagens. Isso aqui, gente. É iluminador pro corpo. Meu Deus do céu, Fê. Sim. Tem três tons. R$145,00. Olha isso aqui. Esse é corretivo? Esse R$145,00? É. Nossa, lindo isso. Base comprada. Tudo certo. Agora a gente vai voltar na Zara. Por quê? Felipe comprou um sapato belíssimo. E simplesmente veio na sacola, jogado. Jogado, assim, como se fosse nada. Meu amor, imagina. Não, mas a gente vai voltar lá. Muito obrigado. É isso. Queremos uma embalagem especial. No mínimo. Digna. Deste belíssimo sapato. É isso. Já me despedi do Fê. Tô indo pra casa agora. Vou de metrô. Será é bem rapidinho. E chegar em casa, tomar um banho. Ainda ajeitar as coisas do bazar de amanhã. Tem o bazar online. Lá no meu Instagram desapegos. E é isso, gente. Cansada já. Dá pra ver, né? Pela cara. Mas agora é rapidinho pra casa. Esperar o metrô aqui. E já já tô em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei lá na Sephora. Só dois produtinhos, gente. A base, né? Que eu já tinha falado. Da Mari Maria. A Velvet Skin. Peguei no tonzinho bege médio. Tô doida pra testar essa base. E essa esponjinha também da Mariana Saad. A Flat Blend. Que eu adoro. Já estou na terceira. A minha já estava bem velhinha. E aí eu fiz essa reposição. Ó. Paguei... Deixa eu ver. Na base corretivo, é R$56,00. Que é uma base corretivo, né? Dizem que é dois em um. E na esponjinha, R$37,00. Deu R$93,00. Bom, gente. Já me encontrei em casa. Como vocês podem ver. Acabada, né? Super cansada. Com sono. Vou tomar um banho agora. Tirar essa maquiagem. E ainda tenho que arrumar as coisas. As peças que vão pra venda online. No bazar de amanhã. Tá? Então, ó. Fiquem atentas aí. Nas próximas datas. Do bazar online. Tá? Sempre estou deixando na comunidade. Aqui do YouTube. Com data. Com horário. Tudo certinho. Cada vez aparece mais meninas aqui do canal por lá. Então, fiquem atentas. Tá? Porque sempre faço desapegos aí. De peças maravilhosas. Então, agora eu vou me cuidar aqui um pouquinho. E separar essas peças. Depois eu mostro por cima. Assim, pra vocês. Tá? A forma que eu deixo prontinho pra live. E é isso. Amanhã tem live. Agora eu vou fazer isso aí. Finalizar. E depois descansar um pouquinho. E amanhã tem mais um dia de vlog. Eu mostro pra vocês. Bom dia. Mais um dia de vlog. Começando por aqui. De cara inchada. De pijama ainda. Mas já fiz uma makezinha básica. Aqui o cabelo batia um babyliss. Bem de leve. Eu tô tão, assim, desacostumada a usar babyliss, gente. Que eu me atrapalhei toda. Quase me queimei. Esse lado eu enrolei pro lado errado. Olha. Vou te falar, viu? Nada assim, né? Perto de um trabalho do Felipe. Mas acho que dá pra levar, né? E eu gosto de me adiantar bastante. Porque senão fica muito em cima da hora, né? A live. Mas tô aqui já, ó. Separando as peças. Olha quanta coisa, gente. Muitas coisas. Muitas peças maravilhosas. Eu separo tudo primeiro aqui. Depois eu venho colocando a etiqueta com os valores, né? Porque na hora da live não tem como eu lembrar de cada valor, né? De cada peça. Então, eu deixo tudo anotadinho pra ser mais fácil. E também deixo aqui pra, né? De repente, se precisar passar alguma peça que tiver mais amassadinha. É mais fácil pra eu visualizar. E é isso, tá? Estou nessa função por enquanto. E conforme for aparecendo novidades, eu vou mostrando aqui pra vocês. Deixa eu mostrar um pouco aqui dessa bagunça pra vocês, ó. Mais de perto. São as peças que eu selecionei. Hoje vai ter calças. Várias calças coloridas, lindas. Tem essa daqui toda estampada também. Que me mandaram duplicada. Então, eu vou desapegar de uma. Saia, camisa. Essa calça é linda. Ela é em PU, ó. E ela tem o modelo wide. Perfeita demais. Eu também tenho uma dessa. É croppeds. Kimono. Colete. Blazer. Que sempre faz muito sucesso nas lives. É super concorrido. Hoje tem aqui dois blazers. Vestido que eu preciso passar. Mas aqui também. Enfim, gente. Aqui embaixo, ó. Tem alguns calçados. Ali tem uma jaqueta. Aqui tem calça jeans. Cadê vocês? Aqui, ó. Calça jeans. Então, como é muita coisa, eu acabo fazendo todo final de semana. A etiqueta fica assim, ó. Tá vendo? Tem o ganchinho. E aqui você pode colocar código, tamanho, valor. E esta é a pistolinha que eu uso. Aí ela vem aqui, né? Com os ganchinhos. E eu coloco o papel aqui na ponta. Aqui tá com a proteção. Aí é só apertar aqui, sabe? Bem prático. Facilita bastante a minha vida. Bom, gente. Deixei as coisas prontas da live, né? De mais tarde. E agora eu vim fazer umas fotos de looks. Tô aqui já ali no banco. Tá pendurado ali também, ó. Esse também que eu tô. Esse look. Eu vou fotografar. Tá estourando aí, né? Um pouco laranja. Mas é isso. Vou aproveitar pra fazer umas fotinhos. Se a chuva deixar, né? Porque não para de chover. Mas tem que ser bem rapidinho. Uns dois, três looks no máximo. E vou estar correndo pra fazer a live. Vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês aqui do lugar. Porque eu tô num bairro bem bonito. E é foto na rua mesmo, sabe? E aí depois vocês vão conferir lá no meu Instagram, tá? Que vai aparecer aí na tela. Gente, consegui. Fiz dois looks. Mas aí não dá pra continuar porque tá chovendo. Também não consegui mostrar pra vocês onde eu tava fazendo a foto. Porque ficava molhando, né? O celular. Mas deu, tá? Já tô com outro look. Bagunças lá atrás, cabide. E aí depois vocês vão lá conferir, tá? No meu Instagram. Agora eu tô aqui organizando as encomendas, as vendas, né? Da live. Dos desapegos. E olha quanta coisa, gente. Ainda tem vários que eu não terminei. Mas isso aqui tudo vai seguir viagem para as novas donas. Do meu guarda-roupa para o guarda-roupa de vocês. Inscritas e seguidoras maravilhosas. Eu amo o Cantinho, gente. Que é o Instagram, né? Onde eu faço o desapego. Se chama Cantinho Isabel Cruz. E eu amo que vocês estão indo tudo pra lá. Pra acompanhar as lives, pra gente conversar por lá também. Tô adorando. E aí eu comprei esses pacotes, ó. Pra facilitar a minha vida. Porque antes eu colocava tudo em caixa. E aí é um desespero pra achar caixa quando não tem. E eu comprei esses saquinhos, tá vendo, ó. Que aceitam no correio. Já vem aqui com a fitinha. Só destaco, colo. E eu imprimo a etiqueta, né? Do endereço. E aí tá tudo certo. Alguns vão assim, né? Deste o tamanho. A caixa. Que essa inscrita comprou bastante coisa. Mas geralmente quando é assim, até umas 5, 6 peças. Eu tenho esse tamanho maior. E esse menorzinho, né? Então dá pra colocar aqui no saco. Mas é isso, gente. Agora é hora de organização por aqui. Mais um dia de vlog por aqui. Eu ia finalizar ontem, gente. Mas eu recebi um convite bem bacana de um shopping. Que eu sou parceira. O Anália Franco. Me convidando pra dar uma volta na pista de patins. Que eles montaram por lá. É uma atração de férias bem bacana. Pra levar a criançada. Então eu vou levar minhas filhas. Vou levar vocês também. Para nos acompanhar. E dar boas risadas. Porque eu sou péssima em patins. E o modelo, gente. Que eles tem lá. Não é o inline. Aquele que é com as rotinhas retas. Assim, sabe? É aquele modelo que tem duas rodinhas na frente. E duas atrás. Nunca andei nesse trem. Não sei como é que vai ser. E aí eu mostro pra vocês, tá? Não vale rir. Não vale rir da tia aqui, viu? Mas bora lá. As crianças já estão descendo lá pro carro. E acho que vai ser bem divertido. E aí, meninas? Animadas? Bora andar de patins? A Isa arrasa, né, Isa? A Isa já anda bastante. Mas em outro modelo, né? Nesse você já andou? Nesse que a gente vai andar hoje? Não. Não? Eu acho que eu vou cair batendo também. A gente já aprende, né? Paula, tá animada? Sim. Então vamos. E aí Tchau, tchau. Chegamos aqui no Anália, ó a pista lá embaixo, gente. Ai, que delícia! Ó, já tem criança caindo, daqui a pouco sou eu. Bora lá, vamos descer. Tchau, tchau. Tchau. Eu queria o igual daquele moço ali, ó. Tá vendo? A Isa acabou de cair de novo. É difícil andar nesse? Eu achei bem difícil. Mas vamos tentar, né? Vou sair daqui, ó, expert. E aí, Lola? Uh, essa chega caindo. Pronto, gente. Finalizamos aqui. Andamos bastante. Foi muito divertido. Ó, não fui tão ruim assim, vai. Coloca aqui o que vocês acharam nos comentários. Fui bem? Fui mal? Deu pra enganar? Vai. Agora eu vou vir aqui na C&A, tem uma troca pra fazer. Gente, essa coleção do Big Brother, né? As roupas que eles usam lá mesmo na casa, eu não acompanho, então não sei. Mas eu sei que tudo aqui tá tomado por BBB, ó. E eu vou... Nossa, que lindo! Esse daqui eu achei maravilhoso. Um maiô, né? Dá pra usar assim como um body. Eu vou entrar aqui. Preciso gravar... Ai, já amei. Esses vestidinhos. Preciso vir gravar pra vocês, provador. Nossa, que coisa linda que tá esse daqui. Bem menininha, bem garota. Achei lindo, ó. Vários vestidinhos. Esse também tá lindo, listradinho. Vamos ver o que tem mais de legal aqui. E tá bem colorida essa C&A, viu, gente? Olha isso aqui. Um arco-íris. Eu amei essa calça aqui, ó. Parece que é de linho. roxa. O roxo é a cor do ano, né, gente? Ó, mais conjuntinhos. Bem verãozinho, ó. Tá bem... Bem summer aqui a coleção. Ali no fundo é o setor da Mindset, gente. Amo essa coleção aqui da C&A, ó. Tudo Mindset. Várias shirts, calça jeans. A maioria, né? A grande maioria das calças da Mindset é esse modelo mais wide, ó. Aí tem várias lavagens. Olhem esse vestido. Achei tudo ele, ó. Zebra, né? A pessoa está viciada na zebra. Acho que ele é de tricôzinho. E ele é longo, assim, mas justinho. Perfeito. Várias shirts. Ah, essa saia eu tenho, gente. Ela é linda, maravilhosa. Ó, ela aqui. 129. Não achei barata, mas assim, é uma saia com qualidade legal. Ela é gostosinha, assim, no corpo, sabe? Modela bem e é difícil encontrar, né? Modelinhos assim. Então, eu peguei essa daqui. A t-shirt eu também peguei, que eu gostei. Ó, tudo Mindset aqui. Hum, brilho. Gostamos. Ó, sainha. Aqui são as últimas peças. Gostei dessa, mas quer ver que não é meu número? Ó lá, GG. Geralmente é tamanho ou muito grande ou muito pequeno, né? Essas últimas peças. Ó, essa aqui também tá uma gracinha. Linda. Olha que lindas essas sandálias, gente. Todas da Mindset. Ó, bem assim, fininha, do jeito que eu amo. Tem verde. Olha isso daqui. Olha o salto. Lindo. Gostei dessa também. É uma cor, assim, que a gente quase não vê de sandália, né? Um café, um tonzinho mais café. Gostei. Deixa eu ver o valor delas. Aqui, valores. 109,99 a verde. Tá tão escondidinho o valor, gente, aqui. 109,99 também. Acho que todas são. Falta a branca, né? Deixa eu achar aqui o valor da branca. 109,99. Todas, tá? E tem cupom de desconto, né? Vocês sabem que, na verdade, é código de consultora, tá, gente? Quando forem comprar, adicionem aí. Pra ter aquele descontinho bacana. Ela vai aparecer na tela pra vocês. Ó que lindinho esse. Fofo, né? Gostei. Eu saí do patins e tô com a testa marcada, ó. Ficou a marca da Toquinha e do patins. Mas já troquei lá na C&A. Agora já tô aqui no mercado. Fazer umas comprinhas. Depois ir embora. Tô mega cansada. As pernas todas doloridas. Eu sou uma jovem senhora, né? Fico inventando moda. Mas foi bem divertido. Foi bem gostoso. Agora vou ver o que eu vou comprar aqui. Pra comer. Eu não sei se eu já comentei com vocês. Que eu sou vegetariana, né? E vou mostrar aqui, ó. Que muita gente tem curiosidade, né? De saber como que são os produtos veganos e tal, né? Ó, aqui é mortadela, gente. Tem mortadela vegana, ó. Tá vendo? É de que essa daqui? Deixa eu ver se eu encontro os ingredientes. É de soja. Essa daqui é de soja. Aí tem esse hambúrguer que é maravilhoso. Nautiburger que é de plantas. Tem almôndega. Gente, tem absolutamente tudo. Infelizmente é muito caro. É muito mais caro, né? Do que de origem animal. Mas tem tudo, ó. Essa marca é incrível, Mr. Veg. Eu amo. Tem tudo, ó. Tem quibe, tem coxinha. Tem, enfim, ó. Almôndega. Aí aqui desse lado tem mais coisas, ó. Carne moída. 100% vegetal. Ó, mas aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui vem quanto. 300 gramas. Olha só o valor. R$21,99. Eu não sei quanto é que tá a carne animal, né? Não compra há muitos anos. E... Mas assim, eu acho caro, né? R$22,00. 300 gramas de carne moída. Aí tem também aqui as almôndegas. Mas olha só a quantidade. Vem muito pouquinho, né? Ó, tá vendo? Mas tem tudo, tá? Tem linguiça também. Enfim. Eu adoro essa daqui, ó. Ela é bem apimentadinha. Eu costumo usar no feijão. Fica bom. Fica uma delícia. E eu vou levar alguns aqui que tá em promoção. R$6,99 esse daqui que é o presunto. Aqui também tem, ó. Presunto de soja. R$5,99 na promoção. Vou levar alguns. Já em casa, cansadíssima, gente. Meu Deus. Olha a cara. Olha os olhos vermelhos. A pele oleosa, descabelada. Vou tomar um banho agora pra descansar. Mas foi bem divertido o passeio. Espero muito que vocês tenham gostado também, tá? De acompanhar um pouquinho com a gente. Se vocês querem continuar vendo vlogs aqui no canal, comenta bastante pra mim. Que eu sempre vou estar trazendo pra vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.